Aplausos 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 Boa noite, querida Senhor, territories Aplausos 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 Preciso de um adaptador É que a minha vida está ficando E pode divulgar Os outros deixaram de ser energia Agora estão querendo ser mentidos E nesse mês te apoiar E o elétrico, o cardigão É o que estou lembrando Não vira tona A palavra é que engasgo Não desencate o fio da minha cor Sou choque, não me provado Lez a um beijo, meu amor 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 Este é meu amor